Me era uma nerd E Ashley muito popular Ela só queria ser notada Até que um cientista Encontrou a fórmula Que transformaria Qualquer um Como superpoderes Mas precisava de uma cobaia Até que encontrou Mia Será que ela conseguiria ser uma heroína? Super Mia Em breve no canal Claro Corrêa TV